Tão de repente, nem sei, lembrei de você Faz tanto tempo, bem sei Mas foi tão bom, os seus carinhos, carícias E o dia já terminou As nossas noites, delícias, tanta coisa ficou Hoje são duas estradas E tantos nós Mas tantas vezes do nada Ouço a sua voz Nessa longa caminhada Meu coração preserveu Ele me diz que te guarda E eu te guardarei Marina, morena, Marina Lembrei de você Marina, você faça tudo Mas foi tão bom Os seus carinhos, carícias E o dia já terminou As nossas noites, delícias Tanta coisa ficou Hoje são duas estradas E tantos nós Mas tantas vezes do nada Ouço a sua voz Nessa longa caminhada Meu coração preservei Ele me diz que te guarda E eu te guardarei Nessa longa caminhada Nessa longa caminhada Nessa longa caminhada Meu coração preservei Ele me diz que te guarda E eu te guardarei Amém. Amém. Amém.